Olá, sejam bem-vindos! Eu sou Margareth Suleiman e na aula de hoje nós vamos fazer a Samanta. Essa manta faz parte do enxoval saída da maternidade que nós estamos fazendo. Ela é o ponto lacinho ou ponto borboleta com aplicação de pérolas, tá? Eu apliquei pérola aqui só nos dois primeiros lacinhos e no meio eu deixei sem. Aí fica a gosto de cada uma. Pode pôr pérolas, pode não pôr. Então, eu vou fazer uma amostrinha dela, não vou fazer a peça toda, porque aqui fica um... Eu tenho espaço limitado e fica um pouquinho difícil de trabalhar com peças grandes. Pra quem não me acompanhou, nós fizemos aqui o casaquinho, muito lindo. Já tem aí o vídeo, tá? Pra vocês olharem, pra vocês fazerem, se quiserem fazer o enxovalzinho. Fizemos a calça, olha que gracinha, com a lateral todinha também em ponto lacinho, com aplicação das pérolas. Fizemos o gorro, fizemos as luvinhas, olha que fofa, todas com o ponto lacinho e aplicação de pérola. E fizemos também os sapatinhos, tá? E agora, pra finalizar, então, nós vamos fazer a manta. Nós estamos trabalhando no ponto, na linha, na cor salmão, e esse aqui eu fiz em vermelho. Ela fica linda em todas as cores. Então, vamos para a nossa lista de material. Pra fazer a manta, nós vamos precisar de quatro novelos do fio Cisne Super Bebê. É o mesmo que nós estamos utilizando para as outras peças. Essa cor é a 02052, tá? Ela vem com 467 metros e o tex dela é 214. Se vocês preferirem fazer em vermelho, como eu mostrei, essa cor é a 03015, tá? É a mesma lã, Super Bebê, só que agora nós estamos fazendo no salmão. Vocês vão precisar de agulha retas ou circular tamanho número 3,5. Essas perolinhas, pra manta, eu coloquei a de 6 milímetros. Pro enxovalzinho, eu usei a de 5 milímetros. Aí, fica também a gosto. Pode ser um pouquinho maior, pode ser um pouquinho menor. Pode ser em outras cores, que tem agora umas perolinhas... Tem de todas as cores, né? Então, você pode pôr na mesma cor do fio. Uma agulha que passa pelo buraquinho da pérola. Essa minha é a 1,25. Então, quando vocês forem comprar pérola, se vocês já tiverem agulha, levem a sua agulha pra ver se ela passa pela pérola, tá? Ela tem que passar assim. Se vocês forem comprar na hora, também meçam a agulha na hora pra ver se ela passa aqui pelo orifício, tá bom? E tesoura, tá? Então, vamos para a nossa aula. Nós vamos aqui começar colocando 181 pontos na agulha, tá? Se você é bem iniciante e ainda não sabe como colocar os pontos na agulha, eu tenho uma playlist aqui que ensina como colocar os pontos, como fazer o ponto tricô, ponto meia, que é bem iniciante, tá? Então, aqui, como eu fiz uma amostrinha, eu coloquei menos pontos. Então, são 181 pontos na agulha. E vamos trabalhar em ponto tricô direito e avesso por 20 carreiras, totalizando 10 cordões. Cada carreira de ida e volta, nós contamos como um cordão de tricô. Então, nós precisamos fazer 10 cordões. Então, são 20 carreiras, tá? Avesso e direito, trabalhando somente em pontos tricô. Vou fazer os meus, quando completar os 10 cordões, eu volto com vocês. Então, aqui, eu fiz meus 10 cordões, que vai ser a barra. E agora, nós vamos sempre iniciar com 10 tricôs e finalizar com 10 tricôs. E o nosso meio vai ser o nosso ponto fantasia. Lembrando que se você quiser fazer maior, essa minha, com 181 pontos, ficou com 70 cm de largura. Se vocês quiserem fazer maior, é só aumentar de 7 em 7, que é o nosso ponto múltiplo de 7. Então, se vocês quiserem fazer maior que 70 cm, vão aumentando de 7 em 7, tá bom? E pra... De tamanho, né? De altura, eu repeti o ponto fantasia por 30 vezes. Ela ficou bem quadradinha. Se vocês quiserem que ela fique mais retangular, aí é só seguir e fazer mais vezes, mais repetições do mesmo ponto, tá bom? Então, agora, nós vamos começar com o ponto fantasia. Então, a gente sempre começa com barrado. Esse barrado também é a gosto, o tamanho. Se vocês quiserem fazer mais estreito, é só fazer menos carreiras aqui. Por exemplo, se vocês fizerem 5 cordões, então, vocês calculam também pra fazer 5 pontos aqui na borda, pra ficar bem quadradinha, tá? Então, aqui eu vou começar com 5, com 10 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Agora, pra fazer o ponto fantasia, nós vamos começar com o ponto lacinho, tá? Então, eu vou tirar 7 pontos sem fazer, deixando esse fio aqui pra frente. Nesse 7 pontos sem fazer, é em tricô. Então, eu só vou passar dessa agulha da esquerda pra agulha da direita. Então, eu vou passar 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Passei os 7 pontos, eu ajeito bonitinho aqui e vou passar esse ponto por cima desses aqui. Cuidem pra não fazer isso, tá? Ó, deixar ele espremidinho aqui pra começar a trabalhar o próximo ponto. Ele tem que ficar assim, bem soltinho, tá? E agora, nós vamos trabalhar 7 tricôs, ó. Passou por cima, 7 tricôs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Parece difícil, mas não é, olha. Ficamos com um fiozinho soltinho aqui. Esse ponto é muito bonitinho e quem nunca fez e olha, acha que é bem difícil, mas não é, ó. Tá vendo? É bem simples. Agora, nós vamos repetir de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Notem que ele ficou apertadinho. Então, ó, ajeita bem pra não franzir, tá? E agora, nós vamos trabalhar aqui os 10, os últimos 10. Como vocês estão com mais pontos aí, os 180, vai ser sempre essa repetição, tá bom? Então, 7, tirando 7 pontos e fazendo 7 pontos em tricô. Tira 7 pontos e faz 7 pontos em tricô. Essa é a repetição, tá? E aqui são os nossos pontos de borda, que é o nosso barrado da manta. O avesso vai ser sempre em tricô. Então, eu vou terminar aqui meu avesso e volto pra fazer com vocês a segunda carreira, que é a mesma coisa. Nós vamos fazer até ficar com 4 fiozinhos soltos, mas eu volto com vocês. Fiz a minha carreira no avesso, sempre em tricô, tá? O avesso vai ser sempre em tricô. Agora, a nossa segunda carreira vai ser a mesma coisa, a mesma repetição. Os 10 pontos de borda. Aqui nós já fizemos 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vamos passar os 7 pontos sem fazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ajeitamos direitinho aqui pra não franzir. Vamos fazer 7 tricôs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aí, novamente, 7 sem fazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vocês continuem a sequência aí. 7 sem fazer e 7 tricôs, tá? E depois, finalizem com os 10 tricôs da borda. E o avesso é sempre em tricô. Então, nós vamos fazer essa repetição mais duas vezes, até ficar com 4 fiozinhos. Quando fizer 4 fiozinhos, a gente vai colocar a perolinha ou somente fechar o ponto. Aí, vai depender se vocês querem pôr a pérola ou não. Então, vocês vão fazer essa sequência mais duas vezes, igualzinho, tá? Avesso sempre tricô. E aqui, 7 sem fazer e 7 tricôs. Fiz mais as minhas duas carreirinhas. Olha, eu fiquei, então, com 4 fiozinhos soltos. 1, 2, 3 e 4. Então, agora, nós vamos finalizar o ponto. Fazendo os pontos de borda. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, esses pontos que a gente tava tirando sem fazer, nós vamos trabalhar em meia. Então, o fio pra trás, vou trabalhar três meias. 1, 2, 3. Agora, estamos no meio, né? Nós tínhamos 7. Então, 3 pra cá e 3 pra cá. Então, nós vamos trabalhar esse ponto central. Agora, com essa agulha, nós vamos passar aqui, ó, por baixo desses 4 fiozinhos. Trabalhamos aqui, ó, por baixo dos 4 fiozinhos. Passamos a agulha. Tá vendo? E agora, nós vamos trabalhar esse ponto meia. O fio já tá pra trás, ó, vou passar o fio, fazer o meia, soltar da agulha e vou voltar por onde a gente veio. Aqui, ó, já está pronto o nosso ponto lacinho, ou ponto borboleta. Eu vou desmanchar e vou fazer de novo, tá? Tomando cuidado pra não perder o ponto aqui. Vou devolver ele pra agulha. Então, olha, trabalhei três pontos meias, tá? O fio pra trás, venho com essa agulha e passo aqui embaixo dos 4 fiozinhos. Saí lá em cima. Agora, eu vou trabalhar o ponto meia normalmente, ó. O fio já tá pra trás, trabalho o ponto meia. Trabalhei, jogo ele da agulha e vou voltar a agulha por onde ela veio, ó. Passando por baixo dos fiozinhos, tá vendo? Vou passar o fio pra frente pra ficar mais fácil de vocês verem. Ó, aqui já está pronto o nosso ponto lacinho. Agora, eu quero colocar a pérola. Se vocês não quiserem colocar a pérola, já está pronto, tá? Então, como que eu vou fazer? Vou pegar a agulha de crochê, vou passar a pérola por dentro. Passei. Agora, eu passo a agulha de crochê por dentro desse ponto, ó. Posso até tirar da agulha e vou passar aqui por dentro. Ó, passei por dentro, ajeito a pérola e devolvo o ponto pra agulha. Tá? Mas isso é só se vocês quiserem. E agora, eu vou trabalhar os três últimos pontos meia, ó. Um, dois, três. Os sete tricôs eu trabalho normalmente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou fazer o próximo agora. Fio pra trás, vou trabalhar três meias. Um, dois, três. Agora, a agulha da direita vai passar por dentro dos quatro fiozinhos. Passando por dentro dos quatro fiozinhos. Vou lá pegar o ponto meia do meio, trabalhei o ponto meia, jogo e volto por onde eu vim. Tá? Aqui já está pronto o ponto lacinho. Agora, eu quero passar a pérola. Passo a pérola, coloco dentro da agulha. Tiro o ponto aqui, passo a agulha de crochê por dentro e vou passar por dentro da pérola. Trabalho os três pontos meia finais. Olha que lindinho que ficou. Tá? Com pérola ou sem pérola, esse ponto é muito lindo. E eu termino, finalizo com os dez pontos tricô. O avesso vai ser tricô normalmente, tá? Mas eu vou fazer com vocês até chegar ali na pérolinha. Sempre tricô normal. Vou trabalhar ali até a pérolinha pra vocês não terem dúvida. Ó, chegamos no ponto onde está a pérola, tá? Aí, é só pegar o ponto normalmente, ó, trabalhar em tricô. Tricô. Fazer mais uma vez. Chegamos aqui, olha onde está a pérola. Nós vamos trabalhar em ponto tricô. Tá? É muito fácil, é um ponto lindo e parece difícil, mas é muito fácil. Agora, na próxima carreira, como nós já finalizamos esse ponto, na próxima carreira a gente vai intercalar. Onde a gente fez o ponto lacinho, a gente faz os sete tricôs. E onde nós fizemos os sete tricôs, a gente faz em ponto lacinho. Então, vou continuar aqui, ó, nossos pontos de borda. Ó, cheguei aqui no ponto lacinho. Então, agora, nós vamos intercalar. Aqui temos o ponto lacinho, eu vou fazer sete tricôs. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Olha que fofinho, ó. Tá vendo? Agora, nós vamos intercalar. Então, aqui, eu vou fazer o ponto lacinho. Então, vou tirar o sete sem fazer. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Passo o fio pra frente, ajeito, ó. Pra não ficar franzido. E vou fazer os sete tricôs. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vocês continuem essa repetição. E eu vou finalizar o meu aqui por ser só uma amostrinha. Então, agora, nós vamos fazer novamente essa repetição até ficar com os quatro fiozinhos. Vou fazer o meu aqui também pra fazer junto com vocês, até ficar quatro fiozinhos. Finalizei aqui, ó, estou novamente com os quatro fiozinhos. Esse aqui eu vou fazer sem a pérola, tá? Então, fio pra trás, vou fazer os três meias. Um, dois, três. Vou passar por debaixo dos quatro fios. Passei a agulha. Vou trabalhar o meia. Trabalhei o meia. Tiro ele da agulha e volto a agulha pelo mesmo lugar. Ó. Finalizei, mais um. Então, aqui eu vou colocar o fio pra trás, fazer os três meias. Então, o ponto vai ser só essa repetição. Toda vez que terminar, que finalizar o ponto, vocês vão intercalando. Coloquem a pérola ou não. Então, o meu aqui com 181 pontos ficou com 70 centímetros. Então, se vocês quiserem fazer mais larga, é só colocar mais sete, 14, 21 pontos. E eu fiz por 30 repetições. Também, se vocês quiserem que ela fica mais retangular, é só fazer por mais repetições. E depois, finalizar com o mesmo barrado que nós finalizamos aqui, tá? Com dez cordões. O meu barrado, eu fiz em ponto segredo, que é um ponto em crochê. Então, como a maioria aqui da minha seguidora só faz o tricô, eu vou fazer alguns videozinhos nos próximos vídeos. Não vou fazer nesse, pra não ficar muito longo. E pra vocês também terem opção de escolha, eu vou fazer alguns barrados em tricô. E também vou ensinar o barrado em crochê, tá bom? Então, eu vou voltar novamente aqui com a nossa peça pronta. Então, estou aqui com a nossa peça pronta, tá vendo? Aqui são os pontos do início e aqui os pontos de borda. Eu coloquei as perolinhas só nos três primeiros. E no meio, eu deixei sem pérolas. Aí, a gosto de vocês, tá? Aqui, eu não fiz o ponto de passar-fitas. Vocês também podem fazer o passar-fitas. Caso vocês gostem, né? Queiram colocar fitas, vou colocar assim. Tá? Dá pra ver melhor aqui no vídeo, tá? É... Esse ponto é o ponto segredo. É o ponto segredo em crochê. Se vocês já sabem fazer, é só fazer o ponto segredo. Aqui, eu fiz por nove carreiras. Três, seis, nove. Também é a gosto. Eu acho que o mínimo, assim, seis. Pra não ficar tão fininha. E aí, vocês podem fazer até mais larga. E aí, vai muito de gosto de cada um o tamanho do barrado. Podem também fazer o passar-fita, caso vocês saibam. Então, nas próximas aulas, nos próximos vídeos, eu vou ensinar alguns barrados em tricô. E também vou ensinar esse barrado em crochê, tá bom? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero ter ajudado. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixa de se inscrever pra não perder as próximas postagens. Fiquem à vontade também para curtir e compartilhar. Um beijo a todos e até uma próxima. Obrigada. E aí, eu vou ensinar tudo. E aí, eu vou ensinar tudo.